Ô Naná, fora! Eu tô fora? Não, Nath, o goleiro. A produção quer me matar do coração. O goleiro camaronesa estrela da Inter de Milão foi suspenso temporariamente por questões disciplinares. Tanto que ele não entrou em campo no jogo contra a Sérvia no empate por 3x3. A Federação Camaronesa emitiu um comunicado corroborando com a decisão do técnico e disse que era pra preservar a seleção. São aqueles probleminhas internos, porque nem tudo são flores nessa Copa.